Olá a todos, bem-vindos ao Portugal Reactos, primeiro ir no canal de cada futebol brasileiro em Portugal. O Vasco não foi rebaixado, graças a Deus. Graças a Deus. Para quem não sabe, eu torço pelo Vasco no Brasil. Sou Vasco e In. Também, obviamente, eu sou benfiquista. A minha maior paixão será sempre o Benfica, mas eu apoio muito o Vasco no Brasil. Foi o primeiro time que eu conheci no Brasil, na altura de Romário, Enmundo e por aí fora. É um clube muito especial para mim e, portanto, sou o Vasco. Quem acompanha o canal sabe como é que eu conheci o Vasco. Vamos ver os melhores momentos do jogo, vamos ver um pouco da festa da torcida no final. E pedir, principalmente, quem dirige o Vasco, a A777, não é? Mais o Pedrinho, que é um excelente comentarista. Por amor de Deus! Por amor de Deus! Tentei para onde, pelo menos, fazer uma campanha melhor. Uma campanha longe das ondas de rebaixamento. Então, já era ótimo, já era ótimo para mim. Vamos ouvir. Vamos lá. Eu ouvi dizer que o Vasco, para não variar, não jogou muito bem, não é? Mas tem esta torcida maravilhosa. Para o Vasco da Gama, logo no começo de partida, logo no primeiro minuto. E, graças a Deus, o jogo foi no Sol de Januário. Partiu, o francês jogou direto. Eu tenho que fazer também um react. Eu tenho que fazer um react mesmo à torcida do Vasco. Jovem jogador, Cruzão Altino. Bom, passe do Paulo Henrique. Marlon Gomes pisou na bola. Olha, eu acho que ele torceu. Por isso é que, não é? Ele está com a mão no joelho. Sozinho, não é? É, porque ele pisou na bola. Lesão muscular do Eric Ramiz. Aqui entrou o Paulinho Paula, porque o Marlon usou no acelerador. Oh, é ele que faz o gol. Vamos, caralho. O que anda Paulinho, caralho. É, bágrima, não interessa. E vou falar para você. Alívio do torcedor vascaíno nas arquivancadas de São Januário. Vamos embora, Vasco. Você está lendo a placa ali, né? Não vá barrar. O Vasco saiu. O Paulinho foi muito inteligente. Esta torcida é maravilhosa. Maicon, novo levantamento no segundo pau. Verrete, de cabeça para fora. Agora, quem sente a pressão é o time do meu primeiro. É assim, eu vou ser sincero. Eu acho que não... Eu acho que não merecia um descer o Paiê, não é? Medel. O Pai Con, que passou muitos anos cá em Portugal, como Porto. Uma palavra também para o Pedro Caixinha, não é? E para o Red Bull, que fizeram uma campanha muito boa. Bom, é o pré-libertadores. Chegaram a tarde de discutir o título, que era uma coisa impensável. Estiveram muito bem. Parabéns ao Pedro Caixinha. Que eu sempre disse que era um bom treinador, não é? E que está habituado à América do Sul, não é? Ele treinou na Argentina. Também treinou muito tempo no México. Ele está habituado à cultura... ... da América Latina, não é? O Paiê que, para quem não sabe, foi o Korn Manso que lesionou o Ronaldo. Que lesionou o Ronaldo na final de 2016. Portugal-França, na França. Mas nós ganhamos, portanto, chupa a França. Chupa a Paiê. Mas obrigado por teres vindo para o Vasco. Estás perdoado. Estás perdoado, amigo. Estás perdoado. Mas chupa a França. O Léo Ortiz, sem querer, viu? Dito isso. Paiê. Nunca critiquei. Nunca critiquei. Mas foi Korn Manso nesse dia. Korn Manso. Da pior espécie. Gosto tanto desta expressão. Ouvi esta expressão aí. de um youtuber qualquer maluco aí do Brasil, não é? Vim em shorts. Esse é o Korn Manso. Korn Manso da pior espécie. Ah, caras. É o Ortiz, de uma época fantástica. Para mim, é um daqueles que jogava fácil na... ... da Premier League, Liga Alemã. Quero ir no Vendor ao Benfica. É porque o Otamendi é campeão do mundo e tal. Mas ele só faz a merda. Ele só faz merda, o Otamendi. Puta que pariu, o Otamendi. Paulo Henrique fez o cruzamento, o Verrete de cabeça. Para fora! Quase. Teve gente do outro lado que gritou gol. Red Bull Bragantino tem mais 57 a 43. Para lá, Vasco. Aqui corre o Serginho. Caiu! É falta do Léo Real. E aí leva a cartão amarelo. Os jogadores do Vasco reclamam. Vai dar vermelho? O Wilton Pereira Sampaio acabou de fazer o movimento. Ele vai gostar deste árbitro. Este árbitro, eu acho que... Eu já vi muitos jogos deste árbitro. Este árbitro é... Já vi um bocada decisão dele. E nem eu critico os árbitros portugueses. Que são horríveis. Horríveis! Os árbitros portugueses são horríveis. Mas este aqui... Este gajo é para lá de mal. É lance para expulsão de Léo Real. É porque ele podia dar lá em cima. Exato. Em relação a este árbitro... Nunca critiquei. Nunca critiquei. Uma excelente decisão. Oh! Top! Muito bom! Graças a Deus! Maicon! Sério! Maicon que... Gol caralho! Serginho! Também nunca critiquei. É do Vasco! Que anda Vasco! Vamos lá Vasco. A gente tem que se manter. Caralho! O ano é fazer melhor. Tracemos bons jogadores. Não é? E é para o ano é fazer melhor. Mais organizado. A torcida tem que estar atrás da equipa. Não pode ir para aquela da violência. Grande defesa! Isto daí é muito emocionante na última. Na última é muito emocionante. E agora vamos ver como é que foi o final de festa, não é? Pista da torcida. O E-Man! Está ali também o... Aquele torcedor do Vasco. O mágico. Que foi das melhores personagens que eu já vi. Esse torcedor do Vasco. Fantástico. Maravilhoso. E é Vasco, caralho. É brilha o seu ataque até o fim. Minha vida é você. Na torcida do Vasco. É brilha o seu ataque até o fim. Quero ir tanto ao São Januário. Tanto, 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 caralho. Ana Júlia, não é? Ana Júlia, não é? Ana Júlia, já não pedia com essa música cá em Portugal. Que porra da Ana Júlia. Caralho, muito bom, mano. Muito bom, vamos lá, Vasco. Epá, eu estou, sinceramente, eu estou feliz. Estou mesmo feliz. Não devia estar. Porque... A primeira... Eu até me perdi, mano. Aquela primeira... A primeira volta do Vasco. Eu vi aos jogos, eu ficava tão triste. Só queria pôr as mãos na cabeça e dizer como é que é possível um make-up a jogar assim. Mas pronto, epá, deu para melhorar. Eu vou lá, porra, 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 porra. Eu vou lá, porra, porra, porra. Eu vou lá, porra, porra. É muito... Muito bom. É isso, meus amigos. O Vasco nunca caiu. Graças a Deus. E... E, epá, porra, não há mais. Pronto, é isso. Epá, tentei fazer uma make-up a... Para ficar pelo menos a... Vem da tabela e assim. Epá. Já, já, já não é mal. Já não é mal. Este sofrimento todo até a última é que não pode ser. Não dá para mim. Não dá. Não dá para mim isso. Portanto, meus amigos, se gostou do vídeo, deixa aquele like. Inscreva-se no canal se não é inscrito e até para cima, meus amigos. Tchau.